Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira. Ele tem informações para a gente da agenda do presidente Temer. Oi, Ney. Oi, Renata. Bom dia a todos. Pois é, Renata, o presidente Michel Temer. Cumpre uma extensa agenda nesta segunda-feira. Agora, às 10 horas da manhã, ele participa da cerimônia em comemoração aos 153 anos da Batalha Naval do Riachuelo. Esse evento vai ser no Clube de Fuzileiros Navais, aqui em Brasília, e é a comemoração mais importante da Marinha do Brasil. Em seguida, às 11h45 da manhã, Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente eleito do Paraguai, Mário Hábito Benítez. Benítez escolheu o Brasil para sua primeira viagem internacional desde que venceu as eleições em 22 de abril. Os dois presidentes devem conversar sobre a agenda de cooperação entre os dois países e também os planos regional e internacional. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. A posse de Benítez será no dia 15 de agosto para um mandato de cinco anos. Seguindo com a agenda do presidente Michel Temer, às 4 horas da tarde, ele participa da cerimônia de sanção da Lei do Sistema Único de Segurança. Sobre esse assunto, Michel Temer conversou ontem, lá no Palácio do Jaburu, com o ministro da Segurança Pública, Raul Jugma. Com a sanção dessa lei, as instituições federais, estaduais e municipais passam a fazer operações combinadas e a compartilhar informações. Os registros de ocorrências e investigações passam agora a ser padronizados. Mudando de assunto, agora representantes dos caminhoneiros e do governo federal voltam a se reunir na manhã desta segunda-feira, na sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres, aqui em Brasília, para discutir a nova tabela de fretes. O documento deve incluir valores diferentes para os períodos de safra e entre-safra. A expectativa é que a nova tabela seja divulgada ainda nesta semana. Volto com você, Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações. E olha, termina no dia 30 de junho o prazo para o alistamento militar. Vamos ver os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. Aventura, patriotismo e orgulho de fazer carreira em uma das mais antigas instituições militares, o Exército. Esses são alguns dos motivos que fazem Lucas sonhar com serviço militar. É uma profissão boa e também porque eu gosto, aventura, coisas assim, ação. Quanto mais tempo ficar lá, mais experiência também. E para ajudar jovens como Lucas, o alistamento ao serviço militar obrigatório pode ser feito pela internet. Para se alistar online, é necessário informar apenas o número do CPF. Lucas aprovou a medida. Eu tinha computador em casa, eu voltei para casa, me inscrevi e foi bem prático, bem simples. Só pedir alguns dados pessoais, coisas simples, aí foi bem prático. Todas as fases do recrutamento agora podem ser acompanhadas virtualmente. O sistema será atualizado pelos órgãos militares, com informações dos jovens dispensados ou incorporados ao serviço militar. O alistamento deve ser feito até o dia 30 de junho. Anualmente, segundo o Ministério da Defesa, mais de 1 milhão e 500 mil jovens se alistam. Desses, aproximadamente 100 mil são incorporados às Forças Armadas. O alistamento online, como explica o coronel Aquino, faz parte da modernização gradual do serviço militar e ajuda a abranger mais jovens. A seleção é maior, mais cidadãos que nós podemos verificar sua voluntariedade para servir ou não. E adequarmos aquilo que nós precisamos nas Forças Armadas, ou seja, altura, peso, força, questão de rigidez. Tudo isso é verificado e avaliado para que nós tenhamos uma força, como todo o Exército, Marinha Aeronáutica, com pessoas que vão atender as nossas necessidades. Ou seja, o mais distante e afastado, a inclusão digital está chegando. Gradualmente, com dificuldade, mas está chegando. E exatamente o nosso objetivo é entregar todos os cidadãos dessa faixa etária para que atendam as necessidades cívicas e legais, conforme a Constituição Federal. Os drones estão na moda. Seja como hobby ou forma de ganhar a vida, esses robôs que fazem imagens aéreas já podem ser vistos com frequência por aí. E agora, eles vão ter uma missão ainda mais importante, monitorar as florestas brasileiras. Um milhão de campos de futebol. Esta é a área da Floresta Amazônica que os drones utilizados pelo Serviço Florestal Brasileiro vão conseguir monitorar. Os equipamentos vão ser utilizados nas áreas de concessão florestais. Aquelas são cedidas para exploração de empresas que podem extrair produtos, desde que de forma sustentável. O drone será utilizado no monitoramento da Floresta Amazônica para garantir que as empresas concessionárias façam manejo sustentável, sem causar danos à floresta. O equipamento também vai poder verificar, com alta precisão, se as áreas onde as árvores foram retiradas estão se recuperando bem. O sistema florestal brasileiro investiu cerca de 250 mil reais em quatro equipamentos como este, que vão ser responsáveis pelo monitoramento. O equipamento vai garantir rapidez e economia no acompanhamento das imagens. Com o drone, nós vamos, por exemplo, conseguir medir a madeira que foi estocada em campo com um ganho muito grande de produtividade. Por exemplo, nós medimos um pátio de madeira com 24 mil metros cúbicos de madeira em tora. Isso equivale a 600 carretas de madeira e nós fizemos um sobrevoo de 16 minutos, mais duas horas de processamento e chegamos ao volume daquele pátio. Se nós utilizássemos uma equipe de campo para medir no método tradicional, baseado na medição da madeira com trena, nós levaríamos no mínimo 15 dias. As imagens produzidas pelos drones serão utilizadas juntamente com imagens de satélite e vão conseguir ter segurança de que o manejo ambiental foi bem feito. Com esse nível de detalhe, nós conseguimos acompanhar cada detalhe da dinâmica da floresta. Conseguimos cada movimento, se uma árvore caiu, se uma árvore perdeu as folhas, se uma trilha foi aberta, se um pátio foi aberto. E com voos sucessivos, nós conseguimos criar uma linha do tempo para cada parcela de interesse do serviço florestal. Então, nós conseguimos saber como a floresta estava antes da exploração, após a exploração, 5, 10, 15 anos de recuperação após, para ter a segurança de que sim, o manejo tem sido bem feito, a floresta tem recuperado e a missão do serviço florestal está sendo cumprida. Além do serviço florestal brasileiro, as imagens dos drones podem ser utilizadas na fiscalização das florestas pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio e também pelo Ibama. Se o serviço florestal brasileiro encontrar irregularidades na retirada das árvores, as empresas podem ser multadas, perder a concessão e até responder criminalmente por danos ambientais. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.